Para não, porra, deixa o bagulho ruim, GP, deixa, pô, dá o GP da ZL, né, caralho O Saridago, que a putaria começa a partir daqui, e aqui vai pra favela, deixa o GP da ZL, oi, ta porra, vem, vem GG, 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 GP da ZL, só quem já tá louco, só quem já transforma, só quem tá feliz, vem comigo fazendo Deu meia noite e eu sumi, o couro tá com medo Deu meia noite e eu sumi, o couro tá com medo, geral soltou do fogo e eu fudendo Fudendo, 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 geral soltou do fogo e eu fudendo Então vai, olha a carada novinha, tá com a cara bem safadinha, tá jacoalhando a garrafinha Acho que deve ter uma balé, então vai Mas jarek é pra baixo, jarek é pra cima, jarek é pra baixo Jarek é pra cima, jarek é pra cima, jarek é pra cima, jarek é pra baixo Para não, porra, deixa o bagulho fluir, GP, deixa, pô É o GP da ZL, né, caralho GGP, GGP, GGP da ZL GGP, GGP